Eu mando desse jeito, porque ainda não te conhece Faz o fim! É o fim da história, não é o fim do tempo Ela vai nascer risos durante o mês Eu quero ouvir! Você vai voltar Vai planejar uma vida dentro do seu peito Você vai acreditar Pode adaptar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que eu tô pra te ganhar Cadê vocês, rapaziada? Joga a minha segunda! Quando a mesa consola a cadeira Aqui já tem seis de verdade Eu quero acertei que eu tenho a padeira Você vai acreditar Quem tá tranquilo que a nossa cadeira Pode me acompanhar Por uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três de ganhados Bebendo e esperando a brasteira Que você vai! Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Olá, a minha classe é o que? Hoje maravilhoso! Eu quero acertar E eu acho que é a minha classe! Não me echarei Comoank? Pelo homólico Não me dejarei